Ah, mas aí nomearam o Buzu, Capitão. Voltei, voltei, voltei. Pega, 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 meu amigo. Palu, meu amigo. Palu, tem que ter swat, tem que ter brit. Ai, caralho. Ah, o Palu vai tomar TK, rapaziada. Não, alguém bota, alguém bota o brit, alguém bota o brit que eu entro. Alguém bota o brit que eu entro. Alguém bota o brit que eu entro, já era. Galera, deixa eu só pedir um favorzinho, cada um dá assim um respawn pra ele não poder trocar, tá bom? Aí ele vai ter como fugir do TK. E é, bó? Não, melhor, faz a rebanana janela, é a mesma coisa. Vai demorar só mais um pouquinho. Não tem como entrar. Ah, Palu. Nossa, eu tô com uma fome. É sério? Não, sério? Não é? Conversa de louco, na p***. Ou vai jogar a câmera, ou vai ficar na janela. Please, can you stop doing that? Ah, o Doc vai picar. Cinco segundos. Ele vai picar, é só passar direto. Escan... janela ou escada vermelha. O desativador foi recuperado. Você deve localizar e cativar a prova. Pau, vamos ganhar essa partida que aí eu posso botar no título do vídeo. Ganhei da Cherry Guns e olha o que deu. Tem ele, pô. Eu quero... Vamos ganhar dois! Ai, galera. Será que a gente ia morrer aqui, né? Ah, garagem, vai ser p***. É garagem. Eu dei tiro, né? Não, aí ele realmente tem como querer... Nossa, toma essa bala. Não, é SWAT. É SWAT, não pode matar. Beleza. Vamos fazer SWAT, Natal? Todo mundo? Bora. Parece que você ganhou de flash. Eu vou aqui, ó. O ponto tá aberto? Não. Vai logo, meu irmão. Vocês dois. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma, calma. Eu vou... Acende lá o que eu vou. Vai, Ana, coloca a carga. Pula, só pula. Vai, Ana. Eu vou pular com a hora. Um, dois, três, vai. Vai, Ana. Um, dois, três, vai. Vai tomar no... Vai, velho. Vai, Ana. Vai, cara. Vai por mim, primeiro. Meu Deus. Vai pro Kuzuka pular. Vai, que é um espécil. Meu Deus do céu. Pô, mas eu tô muito vítima. Meu Deus. Meu Deus. Ah, cara. Ô, Ana, vai. Pega dois aí. Pega dois aí. Matou, cara. Como é que pode, mano? Que imbecil, cara. Pega dois, pega dois. Pega dois. Pega dois. Achando que os caras iam entrar, eu play e me matei na corabóia. Mano, tem doze do Jagger. Tem doze do Benz. Tem umas bocadilho mal roubado. Vocês pegam doze do Doc. Doze do Hulk. Doze da Alibi. Meu Deus, velho. Ô, na moral. Pega essa doze da Alibi. Abre o bomb todo. Piano, a porra toda. Nossa senhora. Caralho, o Yannick se matou, mano. Não vai ficar sem bala. Não vai ficar sem bala. Essa porra tem 40 de carregador, velho. 40 milhões. Essa parede aqui eu já abri pra você. Abri uma bunda nela. Pra nada eu ia escadalar. Caralho, olha. Será que eu entrou um de... Olha a velocidade que você demora pra abrir a porra da parede. Porra, caramba, a parede atrás de você. Onde é que eu tô te fazendo? Minha, nossa. Essa live chama Irmãos à Obra. Reformando o Rapel. Ah, não, não. Desculpa, desculpa. Nossa, velho. Mano, eu vou tomar muito lá do Rapel, velho. Fica calma o Prisma. É pra você querer, velho. Nossa, eu vou muito pescar o cara todo. Rapel. Rapel, rapel. Eu fiquei com medo de errar tudo e errei tudo mesmo, mano. Meu Deus, velho. Mano, já era, monetizei, ganhei dinheiro. YouTube, tamo lá. Dei uma bala na Cherry, olha no que deu. Caralho, acabou, velho. Tá, ok. Agora, imagina o normal? Agora, na bridge eu acho que não dá, porque nem posso, vou já. Ah, eu sei a Taticona. Bora de nada. Mano, vamos de shield, velho. Todo mundo tem LMG, LMG. Caralho. LMG? LMG. Tem recruta, né? Eu vou de f... Cadê? Fuse, foda-se. LMG. Peguei a melhor da LMG aqui dentro. Peguei a... Qual que tem LMG? A da Indy Valley? Indy? Ali, velho. LMG. A Zofia, Valley também. Capitão. Gridlock. Mano, não tem como. Tem uma comp de LMG. Tem. Nossa, velho. Falta o Capitão, caralho. Mano, na moral. É, a gente pode perder de 1 às 4, velho. Vai pro meu canal. Tem uma bala na Tia Real, olha no que deu. Eu não quero saber, velho. Eu não quero saber, velho. Monetização, bait no bait. Clickbait, vídeo, 1 milhão de reais. Eu ainda vou postar print no Twitter das views que o vídeo vai pegar e eu vou escrever. O ser humano é um bicho. Vai ficar cozinha. Nossa, todo mundo saindo da base. Tambinei. Olha o que o cara falou. Tá beneu, do que o feed. Vai picar, vai picar. Olha o que o cara falou pra ajudar. Tá beneu, do que o feed e foto com o cara de surpresa. Tá ligado? Meu Deus do céu. Não me dá TK, cara. Tá picando e eu falo. Nossa. Are you ready going? Oh, isso é muito normal, mano. Na moral. Tem medo. Ah, tá picando porta cozinha, velho. Que lixo. Meu Deus. É muito tiro, velho. Ah, mano. O cara ficou cozinha, velho. Nem fuzendo. Ah, não. Não, não. Tá passando fome. Não, não. Tá passando fome. Não, não. Tá passando fome. Tá passando fome. Tá passando uma coisa, você só trola, velho. Você só trola, não. Olha nem sei o que você tá fazendo. Taca a Zofia nela. Taca a Zofia neles. Taca a Zofia neles. Ele não morre, velho. O que que tem na defesa que pode fazer de diferente, velho? Oh, todo mundo, na moral, pega o recruta, um mp7, um bandit, arame e c4, velho. Vai ter arame pra caralho, mano. Nossa, é a caça terrorista. Caça terrorista, velho. P7, arame e c4. Nossa, Knight Roceal, segura. Eu sou o recruta vermelho, é pra uma renda vermelho, todo mundo aqui me obedece. Eu sou Azul. Azul? Ah, Azul. Azul. Não bully Ana. Tell her I love her. É só o lalange. O que que foi? Diana, Ana, said he hate you. She hate you. Eu tu dei nenhum meta, cara, né, não? O bagulho é peru. 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 Jenna, Ana, hate you. O bagulho é peru. O bagulho é peru. She said it. Ô, Sexy, se eu ia postar, dei uma bala na Cherry. Aí eu vou postar. Sexy, dei uma bala na Cherry. Sexy, dei uma bala na Cherry. Sexy, deu uma bala na Cherry, olha lá no que deu. Ô, vamos aqui na janela piano, todo mundo. Nas duas janelas. Rapaz, nas duas janelas piano e vamos fazer a chuva do canto, sabe? Vamos fazer pra lá. Vai dois em cada janela e a gente joga C4 tudo pra baixo quando a gente puxa a rapel aqui, velho. É a chuva de fogo do canto. Bora, cadê? Rain fire. Quem aí, Ana? O laranja, cadê? Vai no piano, vem no piano. Bora, vamos piano, vamos piano. Tem duas janelas. Puxa a rapel, a gente joga lá pra baixo. Não, peraí, antes eu vou dar uma balinha. Vai, vai. Olha a balinha que eu vou dar. Olha a balinha que eu vou dar. Olha a balinha que eu vou dar, que eu falei que eu ia dar. Nossa, vem aí. A gente vai atacar quando? Quando ele puxar a rapel, você ouve alguma coisa. Aí os caras vão retirar tipo bomba e planta. Mano, pra trás de você, palu. Na varanda. Peraí, deixa só um minutinho aqui. Deixa eu só ver um negocinho aqui nessa janela aqui. Só quero ver um negocinho. Esse cara tá no bomb mesmo, hein? Ah, velho. Ninguém vem pra cá. Mano, eu acho melhor a gente ir pro bomb, velho. É sério. Tá entrando bomb! Tá entrando bomb! Corre, velho! Todo mundo saguão! Todo mundo saguão! Todo mundo saguão! Pula saguão! Pula saguão! Pula saguão, rapaziada. Tá na hora de morfar! É sério, é onde, velho? Não sei, velho. É sério, é onde, velho? Não sei, velho. É sério, né, mas eu escuto uma explosão, velho. Que isso, velho? Ai, ai, um guardando e... Ai, Nick, help! Nick, help! Soldado abatido! Soldado abatido! Soldado abatido! Tem o que recarregaram munição! Pelo amor de Deus! Laranja! Nossa, fudido! Sai pra direita aí, palu! O que é isso? Chuva de fogo nele! Chuva de fogo nele! Não, não, não! Quem foi? Ai! Que susto, palu! Que isso? Chuva de fogo nele! Ajuda! Nessinho! Calma! 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 Eu quero dar uma fura, velho! Rebondo munição! Esse jogo é quebrado! Esse jogo é quebrado! Esse jogo é quebrado! Você viu isso? Não, não! Jogo ruim, jogo ruim! Vou quitar! Surrenda aí, galera! Nem fudendo! Nessinho, velho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, palu, palu ganha! Palu vai ser incrível! Palu vai ser incrível! Palu vai ser incrível! Ele é incrível! Deitou, deitou ganhou, palu! Ele contra o Shower Gums! É ele, palu! Incrível! Gameplay of Equalities! E agora... Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Caralho! Vamos, pô! Calma! 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 Nossa, a Tweetona na faca nem rola, hein! Let's go, let's go! Facainha! Nossa, como que o Sexy não matou a... Não sei, eu não... Foda-se, não, nem fala nada. Foda-se, não, nem fala nada. Alguém clipe aí e me manda. Não, ninguém clipe nada. Não aconteceu nada, esse jogo é péssimo. Eu quero muito bem, na moral. Alguém clipe aí e me manda. Ela botou a boca no meu cano. Ela botou a boca no cano da minha arma. Ela enfriou a boca no cano da minha arma. E ela não deu dano, velho. Ela só entrou e me matou, cara. Vai se foder, velho. Os caras são espertos, eles querem faca quando o nome deles é cozinha, né? É, velho. Os caras são espertos, mano. Vamos meter bala neles, então, cara. Como é que é o bagulho? Como é que é o bagulho? Os caras querem dar de esperto pra nós. O que é que eles fizeram? É que agora é cozinha. Dá bomba aqui que eu planto. Estão me cercando. Dá bomba, dá bomba aqui, Palo. Vem pra cá, Palo. Não, peraí. Só pega a costa, só pega a costa. Vai, taca a nômade nesse corpo. Vem, Palo, vem. Seguei, seguei, Palo. Dá volta, dá volta. Pega a nômade no Jagger. Pega a nômade no Jagger. Pega a nômade, Ana. Vai, Ana. Pega a nômade no Jagger. Não tem saída, não tem saída aqui. Pega ele também. Pega a nômade no Jagger. Aliados venceram. É, acho que o cara não gostou, velho. Ele ficou puto. Mano. O Jagger em cima da van. O Jagger em cima da van. O Jagger em cima da van. Ana tacou uma sofia no pé dele. Eu peguei ele no asco, mano, velho. Puta-se. Ai, caralho, mano. Muito bom. O Palo. Estão me cercando. Estão me cercando. Mano. Ok, de novo. Ih, agora já era outro radar. Já era outro radar. Eles vão meter bala, rapaziada. Eu vou meter na chanca, mano. Eu vou meter na chanca, velho. Relaxa, galera. Eu vou... Eu vou meter um clone meu no círculo. Vou ficar fora, velho. Dei um clutch da Cherry Guns. Olha o que deu, velho. Nossa, é isso, é isso, é isso. Mano, vamo embora, vamo embora. Vou colocar... Relaxa, essa é a tática. Essa é a tática, ó. Vocês fingem que é eu ali no círculo, né? Alguém cumprimenta eu. Não, como é que é o bagulho? Ó, a gente vai fazer o círculo. A gente vai fazer o círculo. Um vez que eu tá lá, vai ser um clone meu. Fingem que é eu, velho. Mano, ô... Ô, Yona. Enquanto isso aí é a milhão que eu me aviso. Que daí eu coloco o tachinha na porta da círculo. Círculo, círculo, todo mundo. Tá aí, mano. Só consciência que vai pesar. A minha vai tá limpa. Ó. Tô recarregado. Um bagulho secreto, irmão. Tá ligado. Mais um... Tasia, a famosa ratazana. Tá carregando. Tá aí. Dá uma licença. Você vai meter bala? Não, não, não. Não, não. Não, não. A Ana tá com medo da consciência. A Ana tá com medo da consciência. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Faz o círculo aí. Faz o círculo, faz o círculo aqui, ó. Círculo aqui. Ele tá foda. Enquanto eu voando. Aí, ele vai tacar o bagulho direito. Calma, calma, calma. Sempre deixar, galera. Calma. Não tô vendo nada, velho. Os caras tão matando tudo já. Tô cego. Tô cego. Calma, calma, calma. Vem, vem, vem. Faz o círculo. Eu vou fingir, ó. Finge que é eu, hein. Finge que é eu aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ela não tomou. Ela não tomou. Ela é uma safada, velho. Ah, não, cara. Batei a Ashe, mano. Tomei com o recruto. Poxa, troquei o que o cara tá na faca. Ué, que é isso? Eu sou o Deus da faca, meu irmão. Eu sou o Deus da faca, meu irmão. Eu sou o Deus da faca, meu irmão. Mano, ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse cara tá me desafiando, velho. Não, não. Pera aí, pera aí. Esse cara tá me desafiando, velho. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Vai, vai, vai. Vou meitar. Pega isso. Veitei, veitei, veitei. Agora eu posso matar. Ah, troco! Troquei kill com a Tchamigas e olha no que deu! Na moral, mano. Que boé. Não. Caralho, vocês são muito que precisam dar. Atira nela, atira nela. Vocês são muito que eu sou, velho. Senta a mala neles. Até o meu chat falando, atira, atira. Cara, aí eu tava pronto pra fazer a cabana ali, filho, do Tachankos. O cara nem ia me ver, velho. Nem fudendo, velho. É, galera. Paz. Ih, caralho, aí... É, eu também entendi. Mas é isso aí. WTF, paz. O nome do meu vídeo vai ser top. Tchau. Tchau! guilt ou vila. Tchau! Tchau!